Zico 10 no ar e temos quadro novo. Temos novo desafio, não é? É, tanto é que você veio... A caráter. A caráter, puxa saco do cacete. Enquanto a minha não fica pronta. Ah, tu vai ter sua. Tem a minha caniza. Ah, legal. Por que não? E é o desafio do Toquinho. Tem algum nome mais, né? Toquinho tá esquisito também, né? É outro nome. Outro nome é melhor? Qual é o nome? Qual é o nome? Eu não sei. É que você chegou aqui falando em altinho, altinho, altinha e tal. Não, não. Não é altinho, não. É linha de passos. Vamos ver se o nosso convidado topa isso aí. Mas o teu é aquele joguinho que as meninas, quando uma pergunta pra outra, vão jogar altinha. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. Tá confuso com isso tudo? Não fique, porque veio aqui um gigante do samba. Meu meia-direita. Grande. Calma, perdoa. Pestre. Santa tartaruga. É, isso aí. O cara que queria ser o Adilio, mas virou o Alexandre Pires. Pô, graças a Deus, né? Graças a Deus eu tive o privilégio de vê-lo jogar. A gente sempre fala disso, que os anos 80 era só alegria, não tinha tristeza. E lá em Uberlândia, nossa região do Triângulo Mineiro, os times cariocas sempre foram muito fortes, né? Aqui, ó. Flamengo de 83 tá aqui, ó. Aí, ó. Tem uma marquinha aqui, né? Tem um corte aí, ó. Esse aí foi o Flamengo de 83, a final do Brasileiro. Flamengo e Santos lá no Maracanã. O Galo mete o primeiro. Júnior, parte do primeiro Maracanã. Foi uma festa danada. Eu fui parar no hospital porque a varanda lá de casa veio abaixo, né? Tem tatuagem? O time tá aí, ó. Mostra aí. Ah, vemos tatuagem. E vem mais, hein? Vem mais por aí, hein? E aí, cara... Tem Arthur na família? Tem Arthur, inclusive, né? Uma homenagem ao Galo. Aqui é o seguinte. Um, dois ou três. Como é que é esse negócio de um, dois ou três? Pô, a gente dá o passe um pro outro. Se eu falo... Se eu... Pô, dê um toque. Fala pra um. Ele só pode dar um toque. Mas tem que falar logo que dá a bola. Ah, é? É. Então, vamos lá. Vamos começar. Como eu quiser, eu vou dar aqui, ó. Uma já é complicado. Duas não precisa. Vamos começar aqui, ó. Três. Você pode dar três toques. Dá pra alguém. Três. Olha lá. Ah, isso é maneiro, cara. Quantos? Fala. Um. Ele não falou nada. Um, dois. Ah, então eu tenho que falar também. Claro. Pra quem você é uma boa, você tem que falar. Paguei. É mais difícil isso que parece. Agora eu peguei. Eu peguei aí. Pode chegar mais perto. No sentido da coisa. Mineiro demora um pouco. Dois. Um. Fala, Alexandre. Tu já tomou branca do zico? Já? Por quê? Uma vez nós fomos jogar uma pelada lá no... Lá na casa dele, né? Ah, é? Aquele campinho pequenininho que tem lá. Gramadinho, bonito. Primeira vez. Imagina eu na casa do homem, né? Já sei como é que é isso. Eu já cheguei. Eu ficava assim nas paredes, né? Olhando pros quadros. Bruno, meu filho, acorda. Vamos lá. Vamos jogar bola. Vamos almoçar. Vamos não sei o quê. E aí tava eu, Renato Gaúcho. Tá, fraco. O Bruno. Tava o meu irmão Fernando e tal. E fizeram dois times, né? E me colocaram no time do homem. Rapaz. O bicho pegando ali. Um a zero. Um a um. Dois a um. Dois a dois. Renato. Todo mundo conhece o Renato. Competitivo. Fala pra caramba. Eu sou o campeão do mundo. Um abraço. Daqui a pouco o bicho tava pegando. Na hora que a bola vinha antes de dominar assim, você escutava só o grito do homem. Toca! Um. Dois. Dois. Três. Já aprendeu? Já. Vamos mais. Quero mais. Tá bem. Agora toda vez que você tocar na bola, fala o nome de um país, tá bom? Pode ser? Produção. Bolívia. Uruguai. Equador. Coloca. Redondo, hein? Dinamarca. Peraí, Marquinhos. Vai. Aí. Alemanha. Peraí, que país é esse aí que eu não conheço? China? Cucumbia. Sei lá, porra. Venezuela. Vamos arrumar um país novo, sei lá, porra. Panamá. Paraguai. Esse é o passe de Paraguai. Bora. Islândia. Indonésia. Porra. Itália. Hungria. Ah, essa foi redonda, Jeff. Sultão. O ataque eu vi. Butau. Iraque. Porra, butau, rapaz. Brasil, né? Brasil. Porra. Porra. O cara manda um butau, porra. Butau? Não conhece butau? Ó, como o convidado é da música, vamos fazer com banda ou com cantor? Cantor é melhor, vai. Aí, pô. Cantor. Vamos embora. Nem Mato Grosso. Fagner. Meu melhor. Emílio, Santiago. Netinho. Netinho. Ó, Alexandre, tu fala, tu não fala, cara. Bora. Não vale repetir. Beleza. Não vale repetir, claro. Bora, Nelson Gonçalves. Dijarvan. Eu tô querendo falar Nelson Rodrigues, mas ele não é cantor. Merda! Agora vai ficar pior. Banda, pode ser internacional também? Pode. Pode tudo, cara. Poder uma. Skank. É, Blix. Genio de nós. É, Legião Urbana. Que que tem? Eu não consegui tocar porra da bola, cacete. Vai. Capital inicial. Raça Negra. É, é... É... É, é... É Sainte Júlio. Molejo. Criando Esperança. Você também faz parte desta corrente. Vamos pra outra parte. Já deu pra dar uma canseira nessa, né? Foi, foi bom. Isso foi só pra esquentar, né? Vamos fazer uma linha de passos aqui, nós quatro contra o outro. Ia ser tranquilo, né? Super tranquilo, isso foi só pra esquentar. Vem, Felipe. Chefe Zapatinho, vem namorar esse pagode aqui, por favor. Cada um dá um toque sem deixar a bola cair. Certo. Quando passar pelo menos por três, o quarto já pode chutar no gol. Antes disso, eu queria saber. Vem cá. Vem cá, eu entendi. Chefe Zapatinho vai comentar como ele conheceu o Alexandre, como é que foi. 93 foi o ano da Barata, não foi? Foi. A gente chegou do Japão, eles vieram, não lembro com quem. E aí tinha um pagode na barra. Aí, rapaz, quando eu olho, eu tô vendo aqui assim, eu vi aquelas duas perninhas bem finas ali. Uma calça xadrez preto e vermelho. Aí eu falei, gente, o que é aquilo ali? Uma botinha, sabe? Uma botinha com calça quadriculada. Flamenguice tá raiz, rapaz. Flamenguice tá raiz. E aqui em cima, né? Aqui do lado, raspadinho. Mas aqui, né, como? Na moda já, é a moda. É a moda. É a moda, é a moda. Aquele bigodinho fininho, né? Atualizado. Exatamente. E o Fernando, iguais. Aí eu não lembro quem, acho que alguém apresentou, né? A gente... Tipo, se parecer que ele tava vendo um fantasma, né? Falei, cara, quando vê meu pai, então... É, quando eu fui lá na casa do homem. Ele contou que ele foi jogar bola achando que tava jogando uma peladinha. Ah, vamos lá jogar uma peladinha, não sei o quê. Porra. Levou esporra. O homem não olhava nem pro lado. No final deu quem? Ganhou. No final deu quem? Ganhou. Tu acha o quê? Eu sou o dano da casa, mas nessa hora não tem negócio de... Inclusive, ó, pode botar aí a edição, o jogo das estrelas ano passado. Ele estreou e fez o gol. Balancei. É, balancei. Eu entrei de cá, safadão tocou e aqui eu entrei. Aquela sola, né? Mas aí você tem que estar colocado, né? Rebote. É, eu queria inclusive jogar certo. Jogou com oito, inclusive. Jogou com oito, Guadirinho? Que honra, meu Deus do céu. Vamos fazer então a linha de passe? Vamos embora, vamos embora. Vambora. Tem goleiro aí. Linha de passe. Linha de passe. Pode dar um ou dois, o importante é a bola não pode cair. Se passar... Se depois de três tocarem na bola, um pode chutar. Um. Dois. Gol. Três. Quatro. Vai, Sergi. Essa canhota. Mas nunca... Dois. Que golaço! Seu famoso estilingado, né? Um. Cavado pra cacete. Dois. Vai! Rapaz. Vai. Um. Eu não preciso chutar na quartão. Qualidade. Gol. Boa! 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 Vamos fazer o seguinte, agora vai ter um desafio. Entre você e o Alexandre. Eu vou dar... Eu e o Bruno vamos dar a bola ali e chega batendo, tá bom? Tem que ser de primeira? De primeira. É só seguir e facilitar a edição. Aqui, ó. Na dele você voa. É só pegar o peso da criança. Toma! Vamos! Porra! Porra! Vai, Alexandre! Porra, Alexandre! Não deita o corpo! Se acertar o gol, é gol! Olha a bola que o Bruno dá pra ele, cara. Isso aí! Vai! Um a um! Bom chute! Muito bem! Tá bem! Tá bem! Cara, eu vou ter que melhorar mesmo. Aí, Alexandre! Vai! Só vem bola quadrada! Isolados! Isolados! Uh! 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 Boa, Serginho! Vambora! Dois a um, hein! Só pra quem sabe! Vai! Aí! Vai! Coé, Serginho! Peguei no alto! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Dois a dois! Serginho! Boa, Serginho! Morri, eu te lembro! Vai lá, Serginho! Vai, Serginho! Vai, Serginho! Vai! Morri! Vambora! Vai lá, vai lá! Vai! Você é a última sua, hein! Vai! Vai! Vambora! Não valeu! Não valeu! Boa agora! Não valeu! Vamos! Vai! 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 Mal, Serginho! Desculpa! É que eu tenho que fazer gol! A última, hein! É a última agora! Você já não bate mais, hein! Falta uma do Alexandre! Vai! Pode! Ganhou! Pega! Perdeu mole, hein! É que, né? Domingo... Eu vou ao Maracanã... É isso! Vou torcer por ti, né? Que solta! É! É! Vai! Vai! Vai você! Vai você! Tirar de brincadeira, ele vai ser campeão! Caiu! Parou de cantar, hein! Não quero cadeira numerada Vou sentar aqui, pancada Pra sentir mais emoção Porque eu te vota pra perder E o nome dele são vocês que vão dizer Ele não tava assistindo? Não vai parar a música? Nego! Vamos! Depois dessa aí! Agora você canta com o mingo do Zé Controleado. Do mingo, do mingo. Fazendo batalha. Você é um pouco de pressão, né? Você é um pouco de pressão. Assim, faça de conta que eu sou seu namorado. Amar você é bom demais. É tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder. Vai! Amor! É! Amor! Final! Domingo! Acabou no domingo, hein? Obrigado, mais uma vez, Supermercado Super Prix. Que hoje está sendo representado aqui pela Daniela. Vem aqui, Daniela. Cadê? Cadê o nosso Caio? Vem cá, Caio. E a Graziele, que incentivou tanto a você. Mais uma vez, obrigado ao Supermercado Super Prix, a Rodobens e também a Sim Saúde. Vamos divulgar a agenda, né? Claro. Agenda e também todas as mídias dele, né? Serviços de utilidade pública. Vamos embora, minha gente. É o seguinte, o alexandrepires.com. Lá no nosso site a gente tem a agenda, tem também as redes sociais, o Facebook, o Alexandre Pires Underline é o Instagram, né? E eu vou estar fazendo shows por aí. Em novembro, eu estarei no Grammy Latino. Eu vou cantar, participar da homenagem que a academia faz ao Alejandro Sanz, que é o homenageado do ano. Muito chique, né? Pode estar lá cantando uma música em Las Vegas. Las Vegas, e ainda bem que é agora, né? Esse é o cara, é esse. Deixa lá. E também eu estou concorrendo a melhor disco de MPB, com DNA musical. É só compartilhar, é só curtir aqui todas as matérias. Aqui você tem só gente boa. Né, meu povo? Se inscreve. Se inscreva, se inscreva. Isso é importante, né? Porque no canal você tem que se inscrever. Se inscreva. Você que gosta de futebol, que gosta de boas histórias, né? E em especial dos grandes astros do esporte brasileiro que fizeram e continuam fazendo do Brasil, né? Do esporte brasileiro, o mais poderoso do mundo. Segunda e quinta. Canal Zico 10, 11 da manhã. Vai lá, se inscreve. É o Galo. Nosso Camisa 10. Aí, moçada. Que prazer, hein? Filho, senta aqui no colo do papai. Que eu tenho uma história para lhe contar. Tinha um grande ídolo que eu me apaixonei quando lhe vi jogar. Eu contava as horas para chegar domingo. Acordava bem cedo e sorrindo. Vestia uma camisa e ia pra rua brincar. Filho, o nome dele também é Arthur. Fazia mágica com os seus pés. No tempo em que os jogadores por seus clubes eram fiéis. Ele nos encheu de orgulho e alegria. O seu drible era pura magia. Zico, esse samba é pra você. Assistia o Adílio na TV. O craque da esperança pode crer. Eu sonhava em ser Adílio. Passeando, tabelando com você. A galera explode de emoção. Garotinho narra mais um gol. Lá vai galinho de Quintino atirou. Entrou. Eiii, ei, 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 ei. Zico é o nosso rei. Obrigado, Deus. Por ter me dado o prazer de ver ele jogar. Eiii, ei, 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 ei. Zico é o nosso rei. Meu camisa 10 A nossa massa rubro-negra Sempre vai te amar Uma vez flamengo Sabe tudo? Tá difícil seguir, tá complicado, hein? Que honra! Alô, bateria! Olha o nosso camisa 10 aí! É o galo Nosso camisa 10 É o galo É o galo O canal do Zico é 10 É o galo É o galo Nosso camisa 10 É o galo O canal do Zico é 10